Mais um. Que isso, hein, pai? Tem que tomar cuidado, mano. Claro que eu tô muito feliz por essa conquista. Pra mim, pessoalmente, é muito importante. Todo mundo sabe disso. Mas também acho que eu queria agradecer aos fãs que votaram em mim e acreditam em mim. E me dão sempre força e apoio nesses momentos, nos jogos. Eu acho que pra mim, claro, não é porque eu joguei lá. Mas acho que foi contra o Guanju. Foi o meu primeiro jogo que eu joguei. O meu segundo jogo, na verdade, que eu joguei de titular. O primeiro foi contra o Gawán. Mas não saiu como eu queria. Mas contra o Guanju foi o primeiro jogo que eu joguei em casa também como titular. E foi o meu primeiro gol com a camisa do FCCU. Então acho que pra mim foi um jogo muito importante. Consegui jogar 85 minutos e a gente conseguiu uma vitória. Então acho que esse pra mim foi um dos jogos memoráveis que ficaram claros pelo gol também. Eu acho que a adaptação também tem a ver com como os jogadores e a comissão técnica me receberam. Eles me receberam super bem. Me sinto em casa. Me sinto feliz. O mais importante pra mim também é a minha família se sentir feliz. Acho que se minha família, minha filha, minha esposa e as pessoas ao meu redor estão felizes, eu tô feliz. E é claro que todo mundo sabe do tamanho do FCCU. Claro que eu me sinto feliz aqui. Espero fazer mais anos nesse clube, como eu já disse outras vezes. É um clube que eu me identifico muito. É um clube que tem vontade de ganhar. É um clube que tem que brigar por título. Então eu me identifico muito com esse clube. Espero ficar aqui bastante tempo. Fofo? Você sabia que eles te chamam de fofo? E também o que você acha de eles te chamarem de fofo? Não, eu não sabia disso, né? Mas acho que é uma forma carinhosa deles de ter com a gente, né? Então acho que eu fico feliz por isso, pela forma como eles me tratam. Com carinho e com respeito, é claro. E também agradeço pelo carinho que eles têm por mim. E estão sempre me apoiando e todos nesses momentos. Acho que até eu tenho visto, até nos momentos difíceis, quando a gente não consegue trazer os pontos pra casa, eles estão nos apoiando. Não só a mim, mas também a outras pessoas, a outros jogadores. Então acho que isso é muito importante pra gente. A gente ter os nossos fãs ao nosso redor. E nos faz ter mais coragem, crescer mais e ter mais confiança pra poder jogar. É claro que eu acho que o Supermatch em qualquer lugar do mundo, seja na Coreia, seja no Brasil, seja na Europa, é muito complicado, é muito difícil. É um jogo sempre difícil, é um clássico. Mas a gente conseguiu ganhar em casa, conseguimos três pontos. É claro que sempre fora de casa é mais difícil. Mas eu espero que a gente faça um bom jogo e consiga os três pontos, que nesse momento é o mais importante pra gente. E espero que os fãs estejam lá pra apoiar a gente também, que eles vão dar uma força maior ainda pra gente conseguir os três pontos. A última palavra pra eles é igual obrigado principalmente pelo evento, que teve bastante fãs. Também agradeço pelos fãs que foi por eles que eu consegui esse prêmio. Se não fossem eles, não era possível. e que eles continuem nos apoiando, mesmo num momento mais difícil pra gente, que às vezes pode acontecer. Mas com o apoio deles as coisas se tornam mais fáceis e a gente consegue lutar, porque a gente sabe que eles estão por trás da gente e a gente tem um objetivo maior, que é lutar pra eles e conseguir as vitórias por eles. Só tem uma parte que eu gosto de comer. Só tem uma parte. É comer qualquer parte, pai. O importante é comer. Obrigado, Randon.